Brrrra! Miliano! Tá na vida! DJ Mustarde, carrega! Te paguei cabelo! Te paguei bebida! Te paguei gelinho! Tá querendo me dar barra! Mirma, che! Olha minha posição de imor! Minha posição de imor! Olha minha posição de imor! Minha posição de imor! Olha minha posição de imor! Ais apelidosa! Tô sempre no ragalho! E num deixou-la Mais sei per pra mamã te ver Mais sei per pra mamã te ver Hai bigloss, hai bigloss A Isabela e Dosa estão sempre no rádio Me paguei cabelo, me paguei bebida, me paguei gelinho Tá querendo me dar barra, tá querendo me dar barra Mirba cheia, olha a minha posição de imor Minha posição de imor Olha a minha posição de imor Minha posição de imor Miliano Da Ana Bíblia Me paguei cabelo, me paguei bebida, me paguei gelinho Tá querendo me dar barra, tá querendo me dar barra Mirba cheia, olha a minha posição de imor Minha posição de ir embora Olha minha posição de ir embora Minha posição de ir embora Olha minha posição de ir embora Onde temos tarde, carrega Minha posição de ir embora